O Ministério Público Federal denunciou o pecuarista José Carlos Bunlay, amigo do ex-presidente Lula, o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, e outras nove pessoas por envolvimento no esquema de corrupção da Petrobras. Bunlay foi denunciado por corrupção passiva, gestão fraudulenta e lavagem de dinheiro. João Vacari Neto, ex-tesoureiro do PT, por corrupção passiva. Além deles, foram denunciados Maurício de Barros Bunlay, filho de Bunlay, Cristiane Barbosa Bunlay, Nora de Bunlay, a cúpula da Chaim, Salim Taufique Chaim, executivo do grupo, Milton Taufique Chaim, Fernando Chaim, Eduardo Musa, ex-gerente da Petrobras, o lobista Fernando Baiano, e os ex-diretores da área internacional da Petrobras, Nestor Severo e Jorge Zelada. A denúncia do Ministério Público Federal diz que o amigo do ex-presidente Lula, o empresário José Carlos Bunlay, contraiu um financiamento de 12 milhões de reais com o Banco Chaim em 2004. Parte deste valor foi transferida a uma empresa de ônibus do empresário Ronan Maria Pinto, proprietário do jornal Diário do ABC, acusado de desvios na prefeitura de Santo André, no ABC Paulista, comandada na época pelo prefeito Celso Daniel, do PT que foi assassinado. Na época do mensalão, o publicitário Marcos Valério disse que o silêncio de Ronan Pinto sobre o esquema de corrupção no município, que envolve o assassinato de Celso Daniel, teria sido comprado pelo PT. De acordo com o Ministério Público Federal, o empréstimo de 12 bilhões nunca foi pago por Bunlay. Um acordo entre Bunlay e a Chaim, que atua na área de engenharia, garantiu que a empresa perdoasse a dívida em troca de um contrato de 1 bilhão e 600 milhões com a Petrobras, para a operação de um navio sonda em 2009. Para os procuradores da Lava Jato, Bunlay se valeu do seu relacionamento com Lula para obter o contrato, considerado irregular pela Polícia Federal. Segundo a denúncia, a quitação do empréstimo com o Banco Chaim foi feita por meio de uma simulação de compra e venda de embriões de gado, firmada entre as fazendas de Bunlay e do Grupo Chaim, o que para o Ministério Público Federal caracterizou lavagem de dinheiro. A Procuradoria da República cobra uma reparação de 53 milhões e meio de reais dos investigados. Nós temos o colaborador que veio no início falando que, o colaborador da Chaim, Salim Chaim, falando que lá desde o início houve uma reunião em que estava Dilubso Soares e no momento seguinte, a título ao menos de confirmação, ou pelo menos ele interpretou isso como uma confirmação, ele recebeu uma ligação do José Dirceu. Esse é um indicativo bastante forte e contundente de que existia um envolvimento partidário aí. Bunlay está preso em Curitiba desde o dia 24 de novembro. Na ocasião, Cristiane Barbosa Bunlay, Guilherme Bunlay e Maurício Bunlay, Nora e filhos do empresário, foram conduzidos coercitivamente, quando o investigado é levado para depor e depois é liberado. Que partidos políticos agiram como se a Petrobras fosse sua propriedade privada. Agora, o Brasil não é terra de ninguém, muito menos de corruptos e corruptores. O Brasil é terra de brasileiros que querem justiça e nós a alcançaremos. O juiz federal Sérgio Moro condenou o dono da empreiteira Engevix a 19 anos de prisão. Gerson Almada foi condenado pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. De acordo com o Ministério Público Federal, os dirigentes da Engevix teriam destinado pelo menos cerca de 1% sobre o valor de contratos e aditivos à diretoria de abastecimento da Petrobras, totalizando cerca de 15 milhões de reais em propina. E parte destes valores teria sido destinada ao ex-diretor da estatal, Paulo Roberto Costa. Neste mesmo processo, o juiz Sérgio Moro condenou Paulo Roberto Costa a 14 anos e 10 meses. E o doleiro Alberto Youssef há 19 anos e 2 meses por corrupção e lavagem de dinheiro. No entanto, como fizeram delação premiada, cumprirão outras penas conforme seus acordos de colaboração. No dia em que completa 68 anos, a presidente Dilma Rousseff teve uma reunião de trabalho fechada com ministros no Palácio do Planalto. O governo espera aprovar a lei de diretrizes orçamentárias antes que os parlamentares entrem em recesso. Também está prevista para esta semana a decisão do Supremo Tribunal Federal de como será a eleição dos integrantes da Comissão Especial que vai analisar o processo de impeachment da presidente. Ricardo Pessoa, dono da UTC Engenharia, afirmou em delação premiada que uma doação de 2 milhões e 400 mil reais à Caixa 2 da campanha de Lula em 2006 foi definida em uma reunião entre empreiteiras. Reportagem do jornal Estado de São Paulo revela que, segundo Pessoa, o pedido de doação não oficial foi feito pelo então tesoureiro da campanha petista José de Felipe Júnior para empreiteira Queiroz Galvão que na época era líder do consórcio KIP, responsável pela construção da plataforma P53 da Petrobras. Na reunião, o TC, Queiroz Galvão, Iesa e Camargo Correia teriam decidido fazer o repasse à campanha em dinheiro vivo. O PT, a assessoria do ex-presidente Lula, o TC, a Iesa e a Camargo Correia não comentaram o caso. A Queiroz Galvão afirmou que as atividades da companhia são pautadas pelo respeito aos padrões internacionais de ética corporativa. José de Felipe Júnior disse que não solicitou qualquer cantia em dinheiro. Em Brasília, deputados federais do PT se encontraram com o ministro Ricardo Berzoini, da Secretaria de Governo, para discutir a mobilização dos protestos de apoio ao mandato de Dilma na quarta-feira. O encontro do PT acontece um dia após protestos pelo país pedindo a saída da presidente Dilma. No entanto, o número de manifestantes foi menor do que os de março e agosto deste ano. Na Avenida Paulista, segundo o Datafolha, o ato reuniu 40 mil manifestantes. A Secretaria da Segurança Pública disse que havia 30 mil pessoas no horário de maior concentração às 4h15 da tarde. Já os organizadores falam entre 50 mil e 500 mil. Ao menos sete caminhões de som foram colocados na via. A maioria dos manifestantes vestia camisa verde ou amarela. E carregavam bandeiras do Brasil e faixas contrárias ao governo Dilma. Com um número menor de participantes, os organizadores preparam para março novos protestos. Enquanto isso, para a próxima quarta-feira foram convocadas manifestações em favor do governo Dilma, organizadas pelas frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, que reúnem grupos como MST e Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, além de partidos como PT e PCdoB. Outras entidades que já se posicionaram contra o impeachment também foram convidadas. E segundo o Datafolha, os manifestantes que foram à Avenida Paulista ontem impedir o impeachment da presidente Dilma Rousseff não têm expectativas muito otimistas em relação a um eventual governo Michel Temer, do PMDB. De acordo com o levantamento, só 19% imaginam que Temer faria um governo bom ou ótimo. Para 28%, Temer seria um governante ruim ou péssimo. E 47% entendem que ele seria regular. E 6% não sabem. Já na comparação com o de Dilma, um eventual governo de Michel Temer, 72% disseram que Temer seria melhor do que a titular para 21% igual, 4% pior que o governo da petista e 3% não sabe.